Como bem apontou os diligentes jornalistas Oloares e Cabrini, o caso Lázaro não termina enquanto existirem pontas soltas e perguntas que urgem serem respondidas. Afinal, que tentáculos criminosos esconderam tão bem um bandido extremamente perigoso com graves prejuízos à sociedade? É possível que as diligências ainda em curso, com a nata da polícia goiana e investigando, possam desvendar muitos segredos e punir comparsas. Mas, ouro no olho, temo que um dos episódios mais grotescos desta caçada, com ares hollywoodianos, jamais seja esclarecido ou contento. Que bicho mordeu a deputada federal Magda Mofato, ao ponto dela perder toda a noção do ridículo e dar uma de rambo de saias improvisado, com direito a gritos roucos, arma pesada em punho e encenação quixotesca num helicóptero. Até hoje, espero uma explicação, mistérios.